Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu vou trazer um vídeo top, com equipamento top Que vocês precisam conhecer Depois da vinheta, vai! Bom, e já tá aqui esse coletão top aqui Plate Carry da Federati Com distribuição da Fiasso Cara, que colete maneiro esse aqui, eu já testei E já vamos começar sem enrolação, fala deles Porque aqui a gente não tem enrolação Aqui a gente já vai direto ao ponto Então vamos pegar ele aqui E bicho, olha só a estrutura desse colete aqui É bem maneiro Vocês podem ver aí que é um Plate Carry, né? Pra galera que não conhece Plate Carry significa que é o quê? O tamanho do colete é único, né? Só o tamanho da placa balística Placa balística, que nesse caso aqui a gente tá falando de Airsoft É verdade Então a gente não usa placa balística Isso é mais pra galera da força e da segurança Dos militares aí, tá ligado? Então assim Polícia É... Sei lá É... Polícia Sei lá Todo mundo que usa colete que vocês conhecem aí Esse aqui é o Plate Carry Que vai placa balística aqui dentro Isso mesmo Ele tem duas entradas aqui Tanto atrás, lógico Quanto na frente E Plate Carry é porque ele protege somente aqui As partes vitais do nosso corpo, né? Coração, pulmão, rins Que nesse caso do Airsoft a gente não precisa proteger nada Porque a bolinha não vai entrar, né? Não vai atravessar a gente nem nada Mas pra galera de segurança Vocês sabem que a gente usa o mesmo equipamento, né? Pra galera de segurança Resolve bastante o Plate Carry Só tem esse tamanho único que Protege aqui as partes vitais do corpo Mas vamos falar de Airsoft aqui O negócio é Airsoft Não é segurança pública Embora esse colete sirva pra galera Então vamos falar de Airsoft Você pode ver aqui Que ele tem esse material aqui por dentro, cara Que é chamado de Dry Comfort, né? Que é esse tecido todo furadinho aqui Vocês estão vendo a imagem mais clara aí Ele te dá muito conforto, cara E respira, né? Então assim, você começa a suar Começa a esquentar o corpo Ele respira mais com esse tecido aqui Então esse tecido é muito bom Você pode ver que tem na alça também Tem na parte da frente Aqui por trás E o maneiro desse colete é o seguinte Que ele desmonta Todo Então o que eu posso fazer aqui? Ele já vem com esses três bolsos aqui Certo? Eu já até coloquei meus mags aqui Que eu tava jogando com ele Então deixa eu tirar os mags aqui Então ele já vem com esses três bolsos aqui Mas aí você vai virar pra mim e falar assim Eu já tenho... Porque esses aqui são fixos Eu já tenho aqui os meus bolsos que eu quero usar, né? Tem aqueles bolsos de plástico, né? Eu não lembro nem qual é o nome desse material É que burro Então tem os bolsos de plástico Mas esse aqui já vem Você faz o que? Você arranca esse aqui Ó, ele sai Você viu que é bem grudado Ele sai, tá vendo? Ele desmonta todo E você vem e entra com esse aqui Olha que maneiro Você entra com esse aqui no lugar Que ele é liso E você pode colocar aqui Eu botei igual a minha cara Mas tá bom Você pode colocar aqui o seu bolso se você quiser Você só conecta aqui, ó Tem essas presilhas que são muito resistentes Dá pra notar Olha o barulho que ela faz quando a gente conecta ela, ó Aê Então você pode trocar E ainda tem essas alcinhas aqui Que você pode colocar mais coisas aqui embaixo Então você pode colocar por esse aqui Que não tem nada E ele é todo mole Você pode ver que o colete Ele é recortado a laser Então é um colete muito top Ele é muito resistente E é um colete bem feito Então já que eu falei dessa parte aqui Eu vou tirar ela aqui, ó Vamos deixar sem nada Tá aqui então essa parte E você tem também Essa parte aqui Que os bolsos são fixos Você pode usar eles aí A vontade, né? Então aqui é a parte que você cola, né? Tem esse velcro muito bom aqui Esse velcro, por sinal Vocês viram como é que tá colado aqui Tem essa parte aqui de cima Que você pode colocar os seus pets Você pode ver que já tá o pet de visão 9 aqui Eu não coloquei nem o meu pet aqui ainda Então, dá licença Deixa eu só tirar aqui rapidinho O pet da equipe aqui Dois minutos Rodrigo, não briga comigo Mereceu Então tá aqui, ó Tem essa parte que você pode colocar a pet E aqui em cima A logo da Federati, certo? Tem essas duas presilhas aqui Que você pode Que você prende Essa parte aqui de baixo E você pode fazer mais o quê? Você pode abrir aqui o colete Óbvio Você tem que entrar nele, né? É claro Então tá aqui Você abre as duas partes aqui, ó Só que o negócio é o seguinte Além de abrir Você pode fazer o quê? Você pode soltar essa parte lateral Tá vendo? Como eu falei aqui O tecido aqui também Ele é todo acolchoado na lateral também Todo mole também na lateral Então tá aqui Você pode soltar essa parte Não quero essa parte E você pode soltar também o lado de cá Eu acho que vai ser difícil Você jogar sem, né? Mas tudo bem Tá aqui também É igualzinho Não é a mesma coisa Tem o tecido Tem aqui também Todo acolchoado E ele é mole aqui também Tudo cortado a laser, tá galera? Então assim É material de ótima qualidade E as presilhas Como vocês sabem aí Cara Indiscutível É qualidade feaça Qualidade Federati E o colete fica assim, ó Todo aberto Tá vendo, ó Ele fica assim Todo aberto Aqui dentro Como eu falei de placa balística E a galera do Airsoft Não usa placa balística Aqui dentro a gente faz o que? A gente pega aqueles materiais É tipo de tatame Eu não lembro o nome daquilo O editor vai botar o nome disso aí Que eu não vou lembrar Não vou mesmo E você pode cortar no tamanho certinho E colocar aqui dentro Como o meu tá, tá vendo? Então tá aqui Olha como o meu tá aqui Coloquei aqui dentro Certinho o tamanho Né? Você pode colocar por aqui, ó Aqui é onde a entrada Da placa balística Ou então do seu Negocinho aí Que eu não sei o nome desse Do seu tatame Vamos botar esse Do seu tatame Tá aqui, ó Você bota por aqui Né? E é isso E você pode também soltar Essa parte aqui de cima, cara Onde você tem aí A alça, né? No caso Ó Ele é bem seguro, cara Ele tem muita funcionalidade Você solta essa parte todinha Aqui também Depois vai dar um trabalho Pra botar isso Mas tá bom Você solta aqui, ó Aqui também é acolchoado Também tem esse material aí É... Que eu falei, né? Todo furadinho e tudo mais E tem aqui duas alças Por fora Que você pode passar aqui O fio do seu rádio Por exemplo, se eu botar o rádio Nas costas Você pode passar aqui também A mangueira do seu camelback Também Se você quiser Tá aqui, ó Tem essas alçazinhas aqui Que você bota tudo aqui Amarra o bichinho aqui, ó E vai botar por fora do seu colete Não passa aqui dentro Tem essa alça Lógico Tô desmontando ele todo Vocês veem que o bicho desmonta mesmo Ó Tem um lado de cá E tem duas presilhas aqui Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver Porque também Que você solta elas aqui, ó Como é que é difícil soltar É muito bom esse velcro aqui, cara É muito legal E, ó Ele solta todo Mas essa parte do lado de cá Também tem essas argolinhas, ó Tá vendo? E você pode abrir aqui Colocar o que você quiser aqui dentro Tá aqui E ele fica assim, ó Pelado, pelado, pelado Tá vendo? E você pode aí Aqui atrás também é todo de mole, né? Como eu falei Todo cortado a laser Que eu repito isso várias vezes Aqui ele tem uma alça Tá vendo? E você pode carregar ele por aqui Olha só Você pode abrir essa alça aqui E carregar ele por aqui, né? E é isso, cara Esse colete é muito Muito, muito top E a qualidade do colete Você sabe que é feia As qualidades federais Então não tem o que falar, né? Eu não sei se eu já falei aqui no vídeo Eu já joguei com ele Já experimentei E essa parte dele ser Plate, né? Que só fica aqui na... Pra mim fica igual um... Fica igual o colete do He-Man, né? Porque eu sou meio pequenininho E o colete é grandão Mas eu adorei usar ele Porque ele te dá muita mobilidade Na hora que você tá jogando Porque ele não é aquele coletão Que te abraça Tá entendendo? Que fica assim Tipo que... Te sufoca mesmo Eu sei que vocês estão sabendo O que eu tô falando Qualidade feiaço, né? Sem dizer que vocês podem abrir aqui também Você solta ele todo Você separa uma parte da outra aqui E aí? Se eu quiser jogar só com a parte da frente Pendurar ele aqui assim Vou sair aqui só com a parte da frente Não Lógico que é brincadeira Então tá aqui Coletão top Federati Distribuição feiaço Tá aqui atrás escrito Federati também Que é bem maneiro essa... Tá vendo aqui, ó Tamanho único Então tá tudo aqui Muito top E onde você encontra? Logicamente que você Encontra Na melhor loja Do Brasil Na loja mais Debochada do Brasil Fala pra mim Aonde você encontra? É isso mesmo A loja do Gordinho Gostoso Bravo Statical Bota aí www.bravostatical.com E cara Lá tem de tudo, né? Tem um colete Se não tiver Manda mensagem aí Pro Gordinho Que eu tenho certeza Que ele vai arrumar Esse coletão pra vocês aí E cara Muito Muito top E se você curtiu a dica Deixa aquele curtir maroto Que você já sabe Se você não for inscrito Se inscreve E deixa aquele comentário Topzera Aqui embaixo Se você já usou Esse colete Ou se você tá afim De comprar esse colete O que você achou É isso aqui Então é isso Até a próxima Valeu Rapaz Você vai me dar um trabalho Agora de montar Esse trem aqui Mas é fácil montar Eu vou botar ele aqui assim Eu vou ter que jogar Daqui a pouco O pessoal já tá até Me esperando pra jogar Vou me atrasar um bocadinho Que eu sou meio burro Mas esse colete aqui É bom que monta fácil Bora pro jogo, né Daqui a pouco tem que tá lá Não, esse aqui é o lado de cá É isso Tô montando ele aqui A знаете Что-то есть В портретах Великих Дьявольская Тяга Стать Улики Примеряю На себя Иногда Их Жены